No meu sonho mais bonito eu sonhei Que um dia isso iria acontecer Em minha porta bateria A paixão e a magia da primeira vez Teu sorriso é mais pura sedução É o rio que me invade o coração Tua força me domina Só teu brilho me ilumina E me faz crescer É que eu descobri Teu lugar é aqui Anjo da madrugada E me atrevo a dizer Eu amo você Não vou te perder por nada Amor, amor Me abriaga de luz e me faz delirar Amor, amor Alimenta meu beijo Na hora de amar Onde ninguém nos vê Só eu e você Onde mora o prazer Sempre estará seu amor Sempre estará seu amor 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 Amor